Como escrever sua obra para o Prêmio Culturas Populares, edição Leandro Gomes de Barros. Antes de tudo, é bom saber quem pode se inscrever. Serão premiadas iniciativas ligadas à cultura popular brasileira que resgatam as origens da nossa cultura. Serão 500 prêmios de 10 mil reais cada. As inscrições estão abertas para mestres, grupos ou comunidades, instituições culturais sem fins lucrativos e para mestres em memória. O edital, as fichas de inscrição e o manual de orientações estão disponíveis no endereço www.cultura.gov.br, na aba Apoio a Projetos e depois Editais de Cultura. As inscrições já começaram e vão até o dia 28 de julho de 2017. Elas podem ser feitas via postal, para o endereço descrito na tela e na descrição do nosso vídeo, ou pela internet, no portal SalicWeb. Confira nosso outro vídeo sobre como utilizar o SalicWeb. Depois de ler o edital com atenção, separe a documentação exigida na sua categoria. Depois, preencha a ficha de inscrição. Na categoria Mestre, podem participar apenas pessoas físicas. O formulário pode ser preenchido por escrito, oralmente com as respostas gravadas em áudio ou em vídeo. Na categoria Grupo ou Comunidade, a pessoa que preencher a ficha de inscrição precisa de um documento de reconhecimento do coletivo, atestando sua representatividade. Já na categoria Instituição Sem Fins Lucrativos, devem ser fornecidos documentos comprovando atuação na cultura. Para todas as categorias, é preciso apresentar registros que demonstrem atuação na área. O prazo final para inscrição no Prêmio Culturas Populares 2017 é o dia 28 de julho. Acesse www.cultura.gov.br 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 O que é isso?